Será que minha mãe tá grávida? Parabéns, amiga, que venha com muita saúde. Beijo. Não entendi tudo. Minha mãe está sim, grávida. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma inspeção secreta na bolsa da minha mãe. O que será que ela guarda lá? No vídeo de hoje, eu vou fazer uma inspeção secreta na bolsa da minha mãe. Sim, gente, estou começando esse vídeo na frente da minha casa. Minha mãe tá lá dentro, na sala. Então, eu fiquei com medo de começar no quintal e ela ouvir. Então, eu vim aqui pro lado de fora, estou na rua. E hoje eu vou inspecionar a bolsa dela. Ela inspecionou minha mochila, achou várias coisas que ela deveria achar e coisas que ela não deveria achar. Então, assim, hoje eu vou inspecionar a bolsa dela sem ela saber. E vamos ver o que eu vou achar. Vamos lá. Gente, eu tô entrando em casa agora. Quando eu saí, ela tava quase cochilando. Então, assim, eu acho que tem uma grande chance dela estar cochilando agora. Olha, ela tá ali deitada no sofá e a bolsa tá, tipo, na lateral do sofá. Então, tá muito perto dela. Eu vou ter que ser muito rata pra conseguir pegar. Vamos dar, vamos dar, vamos muito perto. Gente, vem cá. Tu tá em baixo porque ela tá aqui. Droga. Ela tá vendo tiktok. Ela tá muito concentrada. Eu vou rolando. Vou pegar a bolsa dela que tá ali. Fica. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, peguei a minha look e já estou aqui no meu escritório secreto de investigações pra saber o que tem aqui dentro da bolsa do trabalho da minha mãe. Ela vai passar as duas bolsas e ela usa todo dia pra todos os lugares. Então, assim, achei que dentro vai ter alguma coisa, hein? Olha só, vamos começar por essa aqui. Tem um papel. Esse. Não é nada. Isso aqui é uma receita médica pra comprar algum remédio. Porque é receitas médicas. Ok. Vamos lá. Hum, um cheiro para pés. Hum, tem cheirinho de melissa. É uma gravata. Por que minha mãe tem uma gravata masculina roxa na bolsa dela? Olha só, você amarra assim. Por que ela anda com uma gravata? Será que é de algum homem? É ruim. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O que é isso? O meu iluminador da Fran, ó. Eu tava com ela esse tempo todo. Ela falou que não estava com ela. Não acredito. Ela pegou meu iluminador. Gente, não acredito. Eu perguntei pra ela onde estava meu iluminador. Perguntei se ele estava com ela. Ela falou que não estava. Pegar de volta. Hum, temos um guarda-chuva. Você acha que não pode abrir guarda-chuva dentro de casa? Porque as partes viram de casa, né? Tem um negócio desse? Se não é pra mim. Uma mini bíblia. Fofo. Amém. Será que ela diz? Uma caixa para a pasta de dente, que está vazia e meio suja. Cada um que suja cada um, se não estarem julgando. Uma colher. Ok, né? Uma colher. Dentro de um zifloca. Mais um papel. Eu gosto de papéis misteriosos. Não é nada também. Acho que é receita de remédio aqui. Um saquinho. Tem um brinco dentro. Tem dois brincos dentro. Gente, que lindos. Tem esses de pérola. Tem esses. Nossa, que lindos. Por que estão aqui dentro? Será que se você pegar pra mim, ela vai dar falta? Minha piranha de cabelo. Cara, minha mãe tem mania de pegar minhas coisas. E ela fala que não está com ela. E aqui, minha piranha. Essa piranha eu comprei na Shein. Sabia que estava dando falta. Essa piranha. Aqui dentro não tem mais nada. Não tem mais nada aqui dentro. Mas tem um bolsinho da frente. Tem aqui. Mais uma colher. Por que eu não levo tantas colheres pro trabalho? Um Nivea. Um Scrunch. Um batonzinho. Mais brincos. Meu Deus, essa é de estrelinha. Que lindo. Eu quero esse brinco. Nossa, gente. Eu quero pra mim. É roseia de estrelinha. Que lindo. Eu quero. Então tem tanto brinco aqui. Pegar tudo pra mim. Esse aqui é um... Ah, mais um batonzinho. Band-Aid. Bom, né, Carlos? Mas... Ah, uma fotinha dela. Então, olha pra mim. Gente, não é possível. Mais brincos. Esse aqui são brinquinhos de cruz. Minha mãe tem tanto brinco, meu Deus. Tá, eu acho que é isso. Nessa bolsa aqui já foi. Vou guardar as coisas de novo. Pra ela não suspeitar. É bom ver essa. Agora vamos ver essa bolsa. Eu acho que essa é aquela mais usa. E é um pouco maior. Então tem espaço pra ter mais coisa. Vou começar pelo bolso da frente. Um cartão do nosso quarto e cruzeiro. Meu Deus, mais acessório não é possível. Isso, um brinco. O que ela tem, literalmente, tanto acessório na bolsa? Nossa, um anel bem bonitinho. Parece que ela não te comprou muito. Se for. Um brinco. Mais um brinco. O outro brinco. Nossa, eu gostei desse brinco. É prestado. Um brinco de R. De Rosane. Não é de Rafael. Eu acho que tem outro brinco de R aqui, não. Tem um brinco de R aqui. Aqui o outro brinco de R. E o outro brinco de R. Minha mãe tem vários acessórios, assim, na bolsa dela. Bom, não vou julgar, né? Vamos ver o que tem dela. Carteira da mamãe do altar. Não tem nada. É uma carteira. Hoje em dia ninguém usa dinheiro. Então, não tem nada. Batom. Ela tem muito batom. Vamos ver quantos batons ela tem aqui. Um, dois, três. Será que ela vai ter três? Quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito batons. Por que a mamãe do altar tem tantos batons na bolsa dela? Sinceramente, não faz sentido. Mas, ok, a mamãe do altar é uma pessoa bem bonita. Então, vamos para um lugar. Mais uma scrunchie. Carregador portátil. Um soro para os olhos. Bolsinha de remédio. Isso aqui é colhido. Acho que isso aqui é colhido também. Remédio. Os papéis. Isso aqui é... Isso aqui foi quando eu fui fazer o exame do sol, não. O meu áudio. Mais uma scrunchie. O espelho que a gente trouxe para ela do Japão. Olha, gente. É um pouco mais bonito. Isso aqui é um creme perfume para os corpos. Mais um cobrinho. Jesus Cristo, porque ela tem tanto cobrir. Uma caneta. Isso aqui é importante. Hidratante para as mãos, eu acredito. Não. É, creme para as mãos. Ficou até passado. Eu amo creme para as mãos, gente. Sério. Eu amo. Ficou unhada. Minha mora é bem ressecada. Eu amo creme para as mãos. Eu acho bem útil. Mais um scrunchie. Não é possível. Álcool. Ai, eu acho que o agente não estava na capinha. Mais duas scrunchies. Eu vou me moldar, tem muitas... Olha isso aqui. Uma chupeta de bebê. Fora da embalagem. Todo silicone. Uma chupeta cara de bebê. E uma carta que está junto com a chupeta. O que é isso? Parabéns, amiga. Que venha com muita saúde. Beijo. Será que minha mãe ganhou isso? Será que minha mãe está grávida? Não é possível. Será que ela ganhou isso? Ou será que ela estava dando isso para alguém? Porque, tipo... Ela composta de nova. Eu acho que ela ganhou de presente. E alguma amiga deu para ela. Olha isso. Parabéns, amiga. Que venha com muita saúde. Beijo. Não viu, gente? No outro vídeo que eu inspecionei o quarto, eu achei um teste de gravidez. Para a gravação. Teste de gravidez. Para a gravação. Meu Deus do céu. Para. Não acredito. Meu Deus. Cadê a tirinha? Cadê a tirinha? Será que eu posso gostar do vídeo? Como eu guardo aqui, gente? Cadê? Cadê a tirinha? Meu Deus, eu preciso achar a tirinha. Gente, cadê a tirinha? Meu Deus. Será que minha mãe está grávida? Meu Deus. Será que eu confronto ela? Meu Deus, e agora? Meu Deus. Eu preciso achar esse resultado. Será que eu tenho de guarda? Meu Deus, gente. Agora eu achei uma chupeta nova dentro da bolsa da minha mãe. Gente, não é possível. Eu acho que minha mãe está grávida. Não tem mais nada. Tem uma piranha que a gente trouxe do Japão para ela também. Uma pulseira escrito Ju, que eu acho que era para ser minha. E eu acho que eu esqueci de me dar. Caneta. Eu quero achar mais algo que comprova a gravidez dela. Não tem mais nada aqui que possa provar a gravidez da minha mãe. Mas, gente, essa chupeta, essa carta e o teste de gravidez para mim, eu já entendi tudo. Minha mãe está, sim, grávida. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma